Aquela jogada de cabelo depois de um bom dia que eu te dei na escada do prédio. Meu Deus do céu, a primeira vez que eu te vi, me encantei. Eu disse um oi pra você, um oi tímido. Você também disse um oi assim. Eu já vi seu sorriso. Caramba, me apresentei. Falei tudo bem? Qual seu nome, você me disse. Subimos juntos as escadas. Você entrou no seu serviço e eu fui para o meu. E você jogou o cabelo assim e olhou para trás com aquele sorriso. Ah, e eu não pensei duas vezes. Era você. Era você que eu estava esperando. Num simples oi, num simples momento. Já pude perceber o quanto é bom esperar. Que alguém especial aparece na nossa vida e a gente simplesmente se encanta, se apaixona. A gente derrete o coração num momento tão especial e único. Você com aquela calçadinha, deixando seu corpo bem definido. Aquela plataforma, eu ainda brinquei com você. Cuidado pra não cair aí de cima. Seus cabelos longos, lindos. E esse seu sorriso, seu olhar de menina, encantadora. Caramba, nossa como a gente, né? Sem querer assim encontra alguém e se apaixona. Caramba, juras de amor, às vezes não são necessárias. Pois, ah, agora fico aqui eu pensando em você. Com a vontade de, sei lá, te chamar pra tomar um sorvete. Ou quem sabe, fazer um lanche à noite. Bom, de tudo quero te dizer que te conhecer, naquele lindo dia, foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você, toda linda, dengosa, deu pra notar naquele seu jeitinho, aquele seu olhar de menina. Uma menina que se torna a mulher da minha vida. É, foi apenas uma troca de olhares. Um bom dia, meio assim sem jeito. Mas apareceu você. Do nada. Quem diria, hein? Quem diria que... Mesmo eu, assim, meio caladão, sem saber falar direito, Pude arrancar de você um sorriso e você, com aquele seu charme todo, Pude me fazer apaixonado. Todo, 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 todo aquele seu charme, me ganhou. Você me ganhou com seu charme. E eu fiquei apaixonado desde então. Ah, sim, você me ganhou e foi tão fácil. Agora, você me tem apenas pra você. Sim, sou só seu, amor. Apenas seu. Sempre seu. Isso se você me quiser, é claro. Lógico. Só sei que você ganhou meu coração e não tem devolução. Simplesmente não consigo pegar de volta o meu coração. Pois, naquele lindo dia, ter te conhecido foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Com você me sinto um homem completo. Feliz. É, você me ganhou naquele oi, naquele bom dia. E agora, sou completamente apaixonado por você. E pela luz dos seus olhos, de menina mulher, que ilumina toda a minha vida. Se eu pudesse, ah, meu bem, se eu pudesse, estaria agora te dando um monte de beijos. Ah, sim, é claro, a gente se apaixona de maneiras que a gente não poderia prever. Mas podemos viver e sentir. Quero viver o sonho mais lindo de amor com você. Minha bebê. Minha bebê. Eu não me contento com pouco. Quero te dar o mundo inteiro. E me jogar aos seus pés. Com palavras de amor, seguidas de muito carinho e paixão. Me deixa te fazer feliz hoje e todos os dias. Deixa, vai. Sou louco por você, pelo seu jeitinho, que me ganhou desde aquele primeiro momento. Seu sorriso domina o meu coração e a sua alma é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Seu amor é a cura do meu sofrimento, da minha solidão. Seu amor é a realização dos meus sonhos. Será que eu sou? Ah, será que eu estou sendo muito ambicioso em querer você só pra mim? Inteirinha, só pra mim? Quero ficar ao seu lado. E perceber que o amor pode dar certo porque eu buscava você. Ah, que gostoso amar você e poder ser tudo aquilo que te faz feliz. Nada nesse mundo se compara a essa sensação gostosa de fazer a diferença na vida de alguém tão especial como você. Você é maravilhosa. Minha doce menina mulher. Ah, você toda linda. Você é maravilhosa. E eu vou te amar sempre. Não importa o que aconteça. Estarei aqui por você sempre lembrando daquele primeiro dia que nos encontramos E pudemos trocar aquele oi, olá, olá, bom dia. Ah, meu bem, seu charme me hipnotizou Desde aquele lindo momento até hoje. Por isso sou tudo seu. Eu quero você todinha só pra mim.